Agora os motoristas cearenses também estão enfrentando mais um reajuste no preço da gasolina. Pesa no orçamento e faz muita gente repensar até se ainda vale a pena ter um veículo. Verdade, para não perder os clientes, postos e distribuidoras estão investindo em aplicativos de descontos. Está virando rotina. Mais uma vez o consumidor vê o preço do combustível subir. A semana já começou com o anúncio do aumento no preço da gasolina nas refinarias de 7,6%. O primeiro do ano, mas não o último. Esse aumento deve-se ao cálculo que a Petrobras faz sobre o preço de paridade de importação. Ou seja, o preço no mercado internacional. E a gasolina está com uma defasagem de 20%. Com essa defasagem de 20%, nós deveríamos ter outras altas de preço. Ainda, provavelmente, logo no início de fevereiro. Para o consumidor final, o preço nas bombas deve subir 4%. Em alguns postos, o cliente pode chegar a pagar mais de R$ 5,00 pelo litro de gasolina. Os preços de combustíveis sempre tiveram alta e a gente sente o peso desse custo pesado para todo mundo. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio da gasolina hoje no Ceará é de R$ 4,75 por litro. Em Fortaleza, o valor mais alto encontrado, segundo o levantamento da agência, é R$ 4,89. No interior, o município do Crato tem um dos maiores valores praticados. O litro sai por R$ 4,98. Uma alternativa para os consumidores pagarem um pouquinho menos na hora de abastecer é aderir aos aplicativos criados por distribuidoras e postos. Cada um é livre para oferecer o desconto que quiser para o cliente, gerando mais concorrência entre os postos e também mais vantagens para os clientes. Nós estamos agora no setor de combustível, numa verdadeira guerra entre as distribuidoras e os varejistas através de vários aplicativos que oferecem vantagens para que o consumidor permaneça naquela marca tanto por prêmios quanto por descontos. E isso está trazendo vantagens para o consumidor. Nesse posto de combustíveis, quem usa o aplicativo recebe de volta 10% do valor pago. Ações assim fazem com que os clientes acabem sempre escolhendo os mesmos locais para abastecer. A gente geralmente abastece um valor alto por ter que encher o tanque todo o abastecimento, então vale mais apenas a gente utilizar o aplicativo pelo cashback que tem de retorno. Olha, já são três...